O seu dependente tem uma caderneta de poupança com mais de 300 mil reais, ele precisa fazer uma declaração separado? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. O fato do seu dependente ter um patrimônio superior a 300 mil reais que obriga qualquer pessoa a fazer a declaração de imposto de renda, pelo fato dele constar como seu dependente no imposto de renda, isto ele não estará obrigado a declarar um imposto de renda de forma separada, está constando em seu patrimônio. Você só não pode esquecer que ele deve também declarar os rendimentos, sejam rendimentos isentos da caderneta de poupança, por exemplo, como também rendimentos tributáveis. Aliás, se ele estiver trabalhando, você precisa solicitar o informe de rendimento, mesmo que seja um estágio, para você adicionar na sua declaração de imposto de renda. Agora comenta aqui o que você achou desta informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem, lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate, ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te ajudar no imposto de renda.